Veja a novidade agora, e vocês tenham muito cuidado, homem é vítima de assalto, mas simular uma batidinha, não é? Para abordar as vítimas, tenham muito cuidado com aquelas batidinhas que as pessoas batem no fundo do carro e provavelmente você pode ser assaltado ou sequestrado. Então tenham muito cuidado, isso aconteceu. Polícia prende a associação criminosa e responsável por roubo de imóveis em Itabaiana, uma quadrilha que vinha aterrorizando. Quero parabenizar o nosso delegado doutor Fábio e toda a sua equipe, a polícia militar da Itabaiana, de demais delegacias também, de Carira, daquela área ali, não é? De Ribeirópolis, Campo do Brito, todo mundo trabalhado nessa operação, que resultou com uma quadrilha perigosa. Isso, espero que as leis não soltem, porque infelizmente lei nesse país, hein? Veja só também, cinco homens são presos por homicídio e tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro, que só se vê isso. Essas e outras notícias a partir de agora, parem de comer, viu? Vocês comem demais. No ar, Tolerância Zero, a partir do dia 1º, meio-dia, aqui na TV Atalaia, a TV de todos os fãs, na tela.